Valeu, Roseguini falou aí sobre a primeira rodada desse sábado, porque nesse momento o Corinthians faz o último jogo da competição. O adversário é o time colombiano do Atlético Nacional e por enquanto o placar está em 0x0. Dando uma olhadinha aqui nas redes sociais, hashtag SP2, Paulo escreveu como pode uma confusão desse tamanho numa reunião de condomínio. Será que não é mais possível conversar e se entender? É aquilo que eu falei, né? Tem que ter muita calma em reunião de condomínio, porque de vez em quando sai confusão. E é isso, tem que ter essa conversa mesmo para o pessoal se entender. Esse condomínio daria um bom reality show para o Marcio Raskorski comandar. Está aí, é aquela história que a gente sempre conversa dos condomínios. Reunião de condomínio ou reunião de inimigos? Que confusão, viver em sociedade não é fácil não, gente. Carnaval já começou em Sampa e olha que ainda estamos no mês de janeiro. E falando em carnaval, entrando no clima, está aqui o Marcelo mandando foto para a gente. SP2 terminando, as reportagens estão no Globoplay, Jornal Nacional começa às 8h30. Boa noite para você e um excelente domingo. SPTV 2ª edição. Oferecimento Uninove. Inscrições abertas para Medicina. Utilize sua nota do Enem. Inscreva-se já.